Uma falha na Matrix matou essa mulher. Uma executiva de tecnologia idiota nos Estados Unidos chamada Erin Valente. Fez uma viagem de negócios e voltaria para sua cidade no dia 7 de outubro de 2019. Mas não foi isso que aconteceu. Ela desapareceu. Antes de desaparecer, Erin fez uma ligação para sua mãe dizendo que não estava encontrando o carro que ela tinha alugado. Poucos minutos depois, ela ligou novamente para sua mãe dizendo que tinha achado o carro. E que ele estava parado num lugar onde ela já tinha visto e ele não estava. Depois ela disse, estamos em uma Matrix. É tudo um jogo, um experimento mental. E então, de repente, depois disso, ela desapareceu. Os pais dela não tiveram mais notícias dela e nem ninguém. Por um momento, os pais dela acharam que ela teve um surto. Porém, ela nunca tinha tido isso antes. Então, eles contataram a polícia e a polícia fez uma busca enorme e não achava ela em lugar nenhum. Até que o corpo dela foi encontrado no sábado. Ela ficou uma semana desaparecida. Mas é aí que tudo começa a ficar bizarro. O corpo dela foi encontrado dentro do carro parado em uma esquina numa rua residencial. Tudo indica que ela ficou morta dentro do carro de segunda até sábado à noite. E ninguém notou o carro. Um morador de 46 anos disse que isso é muito estranho e bizarro. Porque ninguém nunca notou aquele carro parado ali. Nem mesmo a polícia com uma super busca. O carro aparecia e desaparecia misteriosamente. Isso logo se tornou notícia em milhares de países em diversos sites e revistas. O mais bizarro é que até hoje ninguém sabe o que aconteceu com Erin. Será que Erin teve uma verdadeira prova do que é falha na Matrix? E quando ela ameaçou contar, ela pagou com a sua própria vida.